E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, estou aqui na mansão Elió, meu Deus E sejam bem-vindos, não, não, hoje galera estou aqui na mansão, como vocês podem ver, o Luan não está aqui E ele saiu e trancou a porta galera, eu acho que ele queria fazer alguma gracinha comigo Porque a porta da frente lá está trancada, então eu tenho que entrar por trás agora, porque ele trancou a porta E ele saiu, e agora eu tenho que entrar por aqui pelo lado do Jojo, Zul Galera do céu, o vídeo está imperdível mano, eu não acredito que eu vou roubar a placa de um milhão dele e vou esconder galera A placa de um milhão, Zul, 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 Zul É, eu acordei agora galera, não sei se o Luan está, não sei se o Luan saiu mesmo, porque o carro dele não está ali Saber né, é, deixa eu ir aqui, aqui, vamos lá pegar a placa de um milhão de momentos Marie! Marie, Marie 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 Marie, aqui olha, oh, 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 oh mental É, preoccupken meu Deus tava até solto gente, até solto, olha aqui, olha aqui, meu Deus, essa placa de um milhão do Lua Mendes, nossa, faz tempo que eu queria pegar você, agora eu vou esconder você, onde eu dar pra me esconder você, será que eu escondo lá em cima, ou ou eu escondo aqui na cozinha, então galera, ó, é, depois eu tenho que dar uma lavada nessa louça, aqui tá chucho, eu tô pensando onde que dá pra me esconder de um milhão galera, olha o tamanho dessa placa, ele tá, só fica na parede também, meu Deus, ele não usa essa placa pra nada, só deixa na parede, se eu tivesse uma placa dessa eu ia usar pra gravar um monte de vídeo, galera, é, eu tô pensando aqui onde que dá pra me esconder, será que eu coloco lá fora, eu tô pensando aqui, eu tô pensando, eu acho que eu vou colocar aqui na sala galera, vou esconder aqui na sala a placa de um milhão dele, ó, isso aqui galera, o que vocês acham de eu esconder isso aqui também, deixa muito like, muito like galera, eu já escondi a de cem mil dele, a de cem mil eu escondi, só que eu já fiz o vídeo e ele já achou a de cem mil, agora eu vou esconder a de um milhão galera, é, e deixe tipos de vídeo aí também galera, pra eu fazer, com o Luan, mano, é, eu estou sozinho aqui na mansão, acho, o Luan não tá aqui, o Elias também não tá, foi pra Sorocaba, pra cidade dele, o Elias, foi resolvido um bagulho, e só tá eu aqui, só que onde eu escondo a placa de um milhão, tô pensando galera, tô pensando, eu acho que eu vou esconder, é, acho que é atrás do sofá galera, o que vocês acham, mano, rapaz, deixa eu ver aqui, no banheiro, então galera, tô pensando, tô pensando, onde dá pra mim esconder a placa dele, mano, não sei se a GoPro tá gravando, mano, tô pensando, tipo, tem que ser um lugar bom, que ele não ache, que ele não ache, porque eu não quero que ele ache, porque a de cem mil inscritos eu escondi e ele achou rapidinho, a de um milhão eu não quero que ele ache, então, sei lá, tô pensando, o que que dá pra fazer, galera, deixa muito like nesse vídeo, deixa muito like, tô mexendo numa coisa, que é, cara, cara, uma coisa foda, uma coisa foda que eu tô mexendo, hehehe, marrem, pra fora, pra fora, ah, eu acho que eu sei onde que dá pra me esconder, hehehe, Luan, eu vou esconder aqui, ó, aqui, ó, pronto, tá escondido, tá escondido, galera, tá escondido, esconde um lugar que não vai mexer e nem vai saber que tá ali, galera, agora eu vou sair lá fora, deixa eu vir aqui, galera, antes de tudo, assista os próximos vídeos que vão tá aparecendo aqui na tela, aqui ou aqui, assista lá, beleza? Não esquece de assistir os próximos vídeos, galera, é muito importante, tá bom? Muito obrigado, beijo pra todos.